mano está de brincadeira duas voltas em norte chile à noite aqui está bem iluminado mas deixa eu chegar na floresta mas graças já somos campeões antecipado por um ponto de diferença mesmo que eu chegar em últimos ou não ponto a a gente já garantiu o título porque só consegue chegar 12 pontos mas não é o 48 ele só consegue chegar até 47 é o ego fraga ele não está em primeiro e vou falar em terceiro ali seja tudo pode conspirar independente da conspiração nuclear atômica ou subatômica estamos matematicamente campeão e tá legal vamos ver como chegar na floresta vai ter essa iluminação toda tá bonito o céu estou vendo só de visão de fundo não dá pra contemplar eu não sei se está anoitecendo ou se está amanhecendo também clarão ali ou é refletor ligado duas com duas voltas que é fuleiras mano cada volta mais ou menos oito minutos e seis minutos aqui mais ou mais ou menos o carro surtou da frente eu só tem também mano esse circuito eu descobri que ele tem um saldo tem um uso o norte né que essa aqui tem um sul ele tem um traçado sul que é esquecido da galera que ela não corre muito no sul a maioria das corridas é aqui no norte 30 segundos para o primeiro eu vou ver se eu acho algum vídeo na internet mostrando o sul de chálen é um grande parque que tem aqui nessa cidade chamada novo 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 green é o ring é um circuito né absolute não é a cidade novo aqui no brasil Sem estresse, oh! O pinhão varou fora, eu esqueci de frear, consegui parar. Oh, mano, esse carro a luz dele! What the heck? Eu vou colocar uma luz dessa no meu carro, mano. Neozinho, azulzinho desse. Tem um pinhão tocando fogo lá na frente. Mano, até pra piscar o olho tá ardendo, mano. Eu acho que tá amanhecendo, mano. Tá ficando mais claro. Na parte norte. Mas, é. É noroeste, pra ser mais exato. Não, 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 não O que é isso? Tentando não bater, mas um pouquinho de nada, o vácuo puxou. Correr sem pressão é bom demais, hein? Será que eu faço na alta essa curva aqui? Faz, ele faz. Tá amanhecendo, mano. Menos mal. Primeiro carrossel, tentar fazer com o sucesso. Falhei. Tinha muito carro aqui, vou fazer com o sucesso. Não vou sair por fora, toda vez eu vou por fora me lasco. Melhor esperar o momento certo aqui, esse espião brigando. Vamos ver como é que tá a situação geral. Igor Fraga continua em terceiro, tá de boa. Então nada mudou. Só levar até o final agora. Eu tinha merecido esse circuito antigamente. Queria tudo, menos correr aqui. Agora eu corro com prazer. O segundo carrossel. Você pode ver como é que eu errei. Você pode ver como é que o sucesso já está pronto. Sim, está pronto. Você pode ver como é que o sucesso já está pronto. Vamos entrar no carrossel. Quase que eu errei. Vamos entrar no segundo carrossel agora. Olha, eu falhei. Falei miseravelmente ainda. Por que colocaram duas voltas aqui, mano? Eu tenho que jantar. Olha como eu parei aqui. Quantos minutos já vai? Sete minutos e quarenta, mano. Olha os três carros lá brigando. O Eagle Fraga tomou a primeira posição. Fila da mãe, mano. Se eu fosse depender de vence. Não faz diferença, mas tipo, se eu estivesse precisando que ele não vencesse, eu estava lascado. Ele passou o Rizai e passou o Galo. Oito minutos. Oito minutos. Oito minutos. Oito minutos para gastar. Estava esquecido o nitro. Oito minutos. Oito minutos. Oito minutos. Oito minutos. Galo, eu sou Honda Os caras aí são galos Oito minutos e trinta segundos, mano Então, finalmente, vai fazer mais ou menos oito minutos e dez Na segunda perna Porque não tem muita gente pra ultrapassar E não tem muita E sempre a gente faz a segunda perna mais rápido E não tem muita gente E não tem muita gente Sim, galera, o Pix aqui agora É você digitar Nismo Tipo assim que tá passando atrás do carro, ó Nissan Nismo E é R$15,00 Hoje é 8 de setembro de 2023 E até o dia... Vou botar até o dia 30 de setembro de 2023 Quem assistiu esse vídeo até aqui Digitar Nismo ou Nissan Caraca, vai ganhar o Pix Vamos lá, acho que o carro ficou todo descontrolado E aí E aí E aí E aí E aí Eita, é bonito Minha litra acabou, mano E aí 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 Tchau, tchau. 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 E acabamos. Tchau. Just in time. Mais uma vitória na guerra. Tchau. Ok. Tchau. Mais de nível 40 do... Tchau. 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 Tchau.